Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje venho com um vídeo bem bacana aqui pro canal. Eu comecei a fazer o guia de maquiagem para iniciantes. Eu também sou iniciante na área, mas o pouco de experiência que eu tenho, eu venho aqui passar pra vocês. Então eu tô começando agora o guia de iniciantes. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, meus amores, eu separei alguns pincelzinhos aqui pra começar essa série de guia de iniciantes. Então eu vou começar a fazer com os pincéis para o rosto. E eu vou dando dicas de cada pincel e pra qual função eles servem. Então, meus amores, eu vou começar aqui falando dos pincéis pra base. Eu separei aqui três tipos de pincéis. Você pode ter os três, ou se não, só um só, que vai funcionar também. Mas eu separei três pincéis, que é esse língua de gato, um duo fiber e um kabuki. Então eu separei esses três pincelzinhos. Eu separei tanto pra vocês utilizarem usando o primer, ou até mesmo pra passar a base. O duo fiber é bom também a gente ter, porque ele aplica super bem a base, então ele espalha bem. Só que o único problema do duo fiber, por ele ser assim, que as cerdas vêm separadinhas, ele deixa a marca, assim, das cerdas. Então é por isso que eu separei o kabuki também, de topo reto, porque eu utilizo mais ele, porque o acabamento dele, ele deixa bem mais... Ele esfuma mais a base, sabe? Ele fica marcado. O duo fiber e língua de gato deixa bem marcada, assim, a... quando você aplica a base. Então eu acho que o kabuki é melhor. Mas tem essas três opções de pincéis que super vale a pena você ter em casa. Agora de corretivo também eu separei três pincéis. Eu separei dois pequenos e um grande. Vou começar por esse grande aqui, ó. Que é esse, que é um formato mais de lapisinho. Tem esse aqui, de tamanho menor, que é um lapisinho também. E tem esse aqui, que é um... É um cabuquinho do topo mais... na diagonal. Esse aqui, gente, é muito bom pra fazer... Pra passar tanto corretivo cremoso, tanto corretivo líquido e, enfim... Mas eu prefiro também fazer contorno com ele. Ele é muito bom pra fazer contorno. Pega bem direitinho aqui, sabe? Quando é um contorno cremoso, fica super direitinho. Mas esse também vale super comparado pra passar corretivo. E esse daqui nele, de formato menor, esse é muito, muito bom pra passar corretivo. Tanto que eu uso aqui pra passar corretivo colorido. Que ele pega muito bem, assim, os cantinhos, sabe, gente? Ele é muito bom. E o meu queridinho, que é esse tabuquinhozinho aqui. Que eu utilizo muito na hora de passar corretivo, gente. Ele é muito bom, ele esfuma muito bem o corretivo. Então eu indico muito você a ter esses três tipos de pincéis. Lembrando que esse também pode ser pra contorno. Agora eu vou pegar o pincel por pó. Que o pincel por pó, gente, isso fica no gosto de cada uma. Eu sei que tem gente que prefere utilizar com esponjinha. Tem gente que prefere utilizar com pincel. Tem gente que não gosta de passar pó. Então eu separei esse aqui, que é o que eu tô usando no momento. Que é esse de certas bem... É... Bem fofinha, sabe? Que ele pega super bem, assim, ó. Nos cantinhos que eu quero passar o pó. Mas vocês podem usar esponjinha, pode usar esses pincéis, assim, também. Eu tenho outro pincel aqui, ó. Que ele é bem mais de gordão, bem mais diferente do que esse. Mas esse aqui é o que eu tô mais gostando de utilizar. Agora, gente, o pincel pra contorno e iluminação. Eu gosto bastante de utilizar esse pincelzinho aqui. Que tem um corte na diagonal. Ele também pode ser... Pode aplicar blush. Então por isso que eu não peguei outro pincel pra blush. Que esse aqui pode tanto ser pra contorno, tanto pra blush. Eu uso ele pras duas funções. Já que o meu blush e o meu contorno é a mesma coisa. Então eu utilizo ele pras duas funções. E... Ele tem esse cortezinho aqui na diagonal. Que pega super bem aqui, ó. Então por isso que eu utilizo ele pra contorno. E... Só ele... Eu só não uso ele pro contorno no nariz. Que eu utilizo um pequenininho. Mas esse aqui eu adoro utilizar pra contorno do rosto. E pra blush. Agora, gente, pra iluminador e também pra contorno. Eu utilizo esse aqui. Que é um pincelzinho mais redondinho, sabe? Mas também é da mesma família dos kabuks. Então eu utilizo esse pra fazer o meu contorno aqui no nariz. E pra passar meu iluminador. Eu utilizo ele pra passar o contorno no nariz no iluminador. Até agora não interferiu em nada. Ele passa super bem. E... Como ele é pequenininho, então ele pega bem certinho assim no meu nariz. Tá vendo? Porque o meu nariz é um pouquinho grande. E também, gente, tem aquele pincelzinho. Que é tipo uma vassourinha, sabe? Que é super bom também pra passar iluminador. Então é isso, meus amores. Esse vídeo é bem rapidinho. É só pra explicar mais ou menos a função dos pincéis pra vocês. E todos esses pincéis aqui que eu mostrei, eu vou deixar listado aqui embaixo. Onde vocês podem encontrar. Que eles vêm tudo em kitzinho. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se vocês tiverem vontade de comprar. Eles são bem baratinhos. E eu comprei eles na Backwood. Tem até o vídeo de comprinhas de pincéis. Que eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês verem. Então é isso, meus amores. Não deixem de dar o like de vocês. Que isso ajuda muito o meu canal a crescer. Não deixem de se inscrever aqui embaixo. Que os dias de postagem agora mudou. Vai ser terça, quinta e dos domingos. Então é isso, meus amores. Um super beijo. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.